Novo das divulgações, é o de Mauritinha Olha o véio da pisadinha no creu Pancadinha, 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 ai o tapinha Creu Pancadinha, 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 ai o tapinha Creu Eita nega maluque, eita nega safada É creu no balanço, é creu na jogada Eita nega maluque, eita nega safada É creu no balanço, é creu na jogada Vou te pegar no creu, você vai ficar na minha Preso na minha teia, dançando a pisadinha Vou te pegar no creu, você vai ficar na minha Preso na minha teia, dançando a pisadinha Pancadinha, 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 ai o tapinha Creu Pancadinha, 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 ai o tapinha Creu É no creu, 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 vou pegar minha vizinha No quarto ou no banheiro, na cama ou na cozinha É no creu, 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 você vai ficar na minha Nós vamos quebrar a cama, a mesa safadinha É no creu, 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 vou pegar minha vizinha No quarto ou no banheiro, na cama ou na cozinha No creio, 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 você vai ficar na minha Nós vamos quebrar a cama, mesa, safadinha Saca é o velho apesadinha Eita nega maluca, eita nega safada É creio no balanço, é creio na jogada Eita nega maluca, eita nega safada É creio no balanço, é creio na jogada O que pega no creio, você vai ficar na minha Preso na minha teia, dançando a pisadinha O que pega no creio, você vai ficar na minha Nós vamos quebrar a cama, mesa, safadinha Pancadinha, pancadinha, pancadinha Ai, o tapinha Pancadinha, pancadinha, pancadinha Ai, o tapinha E é no creio, creio, creio Eu vou pegar minha vizinha No quarto ou no banheiro, na cama ou na cozinha É no creio, creio, creio Eu vou pegar a cama, mesa, safadinha É no creio, creio, creio Eu vou pegar minha vizinha No quarto ou no banheiro, na cama ou na cozinha É no creio, creio, creio Você vai ficar na minha Nós vamos quebrar A cama, mesa, safadinha Uh, só que eu vejo a pisadinha É pra trocar nos paredões Uh, é déjà vu, mamãe Música 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 Obrigado.